Vamos fazer uma retrospectiva dos últimos 10 ou 15 anos da sua vida? Você começou naquele 4 cilindros aspirado de 100 cavalos, de repente ele começou a ganhar, ganhou um turbo compressor, aumentou um pouco a litragem, virou 100 e alguma coisa, 150 cavalos, depois você pulou para um GTI e chipou ele 300 cavalos, mas ainda assim você continua com 4 cilindros de tração dianteira e você já está ficando um pouco velho. E talvez um pouco mais maduro, talvez chegou a hora de você virar um homem de verdade. Chegou a hora de você partir para um 6 cilindros com tração traseira e descobrir todo um novo universo que você até então nunca teve a oportunidade de explorar. Bom, nesse vídeo nós vamos explorar uma das oportunidades que nós temos no mercado, uma das indicações que nós temos aqui para esse tipo de segmento, uma das melhores inclusive. Estou falando aqui obviamente de uma BMW M235i M Sport e a gente vai explorar esse carro 10 anos depois do seu lançamento e a gente vai falar um pouco dessa parte de manutenção e entender se isso daqui é uma boa ou é uma bomba, se é uma boa chance de você entrar nesse novo universo das trações traseiras e os seus 400 cavalos. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você considera comprar uma M235i, mas ainda está com dúvida, é nesse vídeo, é nesse canal que você vai ter as melhores informações. E não deixe de deixar a curtida, porque a gente está passando conteúdo útil para você, para o seu primo, para o seu irmão. E vem com a gente. Bom, então vamos lá. O que é a M235? A M235 é o carro que melhor define a essência da BMW quando ela virou uma montadora lá na Alemanha, na década de 70. A BMW não era conhecida assim como uma Mercedes e ia produzir grandes iates terrestres, que nem a Mercedes fazia, por exemplo, ou a Jaguar, enfim. A BMW conquistou o seu espaço fazendo sedãs compactos com uma boa dinâmica de condução. Isso acabou virando o moto deles, ou o slogan lá na década de 90 para os anos 2000. Mas essa daqui é um carro que resgata essa essência. O BMW começou a fazer muito sucesso com a Série 3, com aqueles motores sem cilindros, com uma tração traseira, um chassi com uma boa dinâmica. Acontece que a Série 3 começou a crescer demais. E aí deixou de ser um carro ágil. E aí, de repente, eles resolvem lançar a Série 2, que seria o intermediário entre o 1 e o 3, certo? Trance nessa plataforma F. Todas as tecnologias, o motor N55, o câmbio ZF, e o chassi F, que dá a estrutura desse carro, que é muito boa, inclusive. Então, aqui você volta para ter uma espécie de coupé compacto, que nem lá da época do 2002, por exemplo, com uma excelente dinâmica. Acontece que a 2002 eram carros de quatro cilindros, e aqui a gente já tem o clássico 6 in-line. Nunca fale que BMW tem motor V6. BMW nunca fez um V6. Eles têm esse DNA do 6 em linha, que é o que a gente tem aqui no N55. Essa daqui é a configuração do coupé duas portas, com 6 em linha, turbinado, tração traseira, das mais baratas que você pode acessar. Essa aqui é a porta de entrada. Mas a M235, um carro hoje por volta de uns 200 mil reais, na época da gravação desse vídeo, acaba durante todos esses 10 anos acumulando certas manutenções. E esse daqui é um carro que a gente considera como uma manutenção acumulada de nível médio. Eu vou explicar melhor. Inclusive a gente vai aproveitar que eu estou com uma M235 na real. Esse aqui não é um vídeo de apresentação de M235. Esse aqui é um vídeo de apresentação real, dos problemas reais. Para você que não mora dentro da Disney, e você quer ver o mundo, a realidade nua e crua, é nesse vídeo que a gente vai mostrar. Então eu estou com um carro aqui em manutenção, fazendo algumas coisas que são comuns de M235 e de outros carros também. E vamos dar uma repassada em tudo que a gente vem encontrando aqui na oficina dessa plataforma F desse motor N55 e do restante do carro em termos de manutenção mais comum, mais frequentes. E são algumas desse carro. Vamos começar aqui por cima do motor. Bom, então vamos lá. A gente está falando primeiro aqui do motor. Esse daqui é o N55, que equipa a maioria dos modelos 35i. Então tudo que eu for falar desse carro, se você tiver um outro BMW com um motor 35i, isso vale também para esses carros. Estou falando de M535, estou falando de X335, e eu estou falando de X635i também, X535i. Enfim, todos os carros que tem esse 6 em linha turbinado, uma turbina só. A gente está falando de uma turbina Twin Scroll. Ou seja, nós temos cada um dos três cilindros atacando a turbina com ângulos diferentes. Isso dá uma turbina que consegue encher rápido, mas ainda sem ser eficiente em altas rotações. O N55 veio para o Brasil com duas opções de atuação de wastegate, uma pneumática que reduz um pouco os ganhos que a gente tem em relação a um remap e a eletrônica que permite, consegue segurar mais, depois de 4 mil rotações a válvula consegue ficar fechada e aí a gente tem uma diferença de 60 cavalos de roda até, entre os dois modelos. Vou falar isso mais quando a gente estiver lá na rua. A gente está falando de problemas aqui. Aqui, essa barra não faz parte do carro, certo? Isso é meio óbvio. Eu estou sustentando o motor, porque agora no N55 a gente está fazendo uma manutenção pela junta do cárter. Vamos começar por ela, então. Falar da junta do cárter desse carro. Então, essa é a junta do cárter que a gente acabou de substituir desse carro. A junta do cárter é um sanduíche entre uma junta de metal que dá estrutura e o restante são essas rebarbas de borracha que com o tempo, você já deve ter visto algum vídeo aqui no canal falando sobre isso, a borracha com o tempo resseca e aí a junta começa a vazar. Ela não faz mais o papel de manter o óleo lá dentro do motor. A junta é barata. O problema é acessar ela. A gente precisa sustentar o motor por cima, tirar o apoio de baixo, onde ele estaria originalmente apoiado, certo? Tirar todo o agregado de suspensão, o quadro de suspensão dianteira, inclusive com a caixa de direção. E aí a gente consegue ter acesso à junta, que é barata. O serviço é um pouco mais trabalhoso, demora um pouco mais de horas, certo? Mas trocado a junta, ela vai continuar a fazer o seu trabalho na mesma idade que a gente tem aqui, durante mais 10 anos. E aí depois a chance dela ressecar e apresentar um novo vazamento é considerável, passado todos esses períodos. Mas isso aqui não é exclusividade desse motor. Vários motores a combustão apresentam algo parecido com o tempo. Depois vamos continuar aqui de coisas mais específicas do N55, falando do sistema de ignição. Bom, aqui a gente tem a bobina de ignição desse carro. E o que a gente vê com o tempo aqui no sistema de ignição, é que as bobinas elas começam a ficar fracas. A original especificamente. Isso daqui é uma bobina de ignição. A original, se eu não me engano, a maioria delas é Delphi. E com o tempo elas vão ficando fracas, até o tempo que você começa a ter o carro falhando em altas rotações. Eu estou falando de carro original aqui, não estou falando de carro remapeado, certo? Bom, a gente vê aí, intervalo de troca de bobinas das originais, costumam dar problemas ali por volta dos 50 mil quilômetros, ou passado ali por volta de uns 5 anos, mais ou menos. Existem várias bobinas de substituição no mercado. Existe a genuína da BMW, que costuma ser mais cara aqui no Brasil. E existem outros fabricantes, outros, alguns bons, e outros que a gente recomenda só para carro que não seja remapeado, certo? Estou falando aqui de Bosch, de Delphi, que seria original. Retache também tem alguma coisa. E por fim, também a gente tem bobinas com uma capacidade maior, mas essas a gente só encontra por importação, e essas a gente recomenda mais para a parte dos carros preparados, que é o que a gente faz lá no dinamômetro também, certo? Quando substituir as bobinas, você substitui o conjunto das 6, sempre quando a primeira apresentar o problema, porque o que acontece é que elas têm uma vida útil equivalente, compartilhada, quando uma dá problema, você pode resolver esse problema nessa semana, e na segunda semana, a bobina 1 que você trocou está boa, mas daí a bobina do cilindro 3 começa a apresentar problemas. Então, por isso que no caso do sistema de ignição, a gente troca basicamente o conjunto, certo? Assim que a primeira apresentar o problema. Velas também, a gente tem velas aqui originalmente de iridium, se elas não apresentarem uma resistência alta, uma oxidação por umidade, é difícil a gente ter a necessidade de substituição por causa de desgaste. Geralmente, a gente regula o eletrodo e está bom. Entretanto, existem alguns casos de contaminação, de casos que rodam no etanol, e aí esse intervalo de troca é bem reduzido. Depois, continuando aqui, logo acima da bobina, nós temos o sistema de injeção desse carro, que é feito com um sistema de injeção direta, a gente tem esses bicos Bosch, já por solenoides, e um sistema de bomba de alta, lá embaixo, lá do coletor. Lembrando também que a substituição dos injetores não é só trocar fisicamente a peça, existe uma parte de software que a gente precisa apresentar os novos injetores para a central do motor, considerar o índice que a gente tem aqui, a vazão correta, enfim. Esse é um procedimento que deve ser feito junto da substituição física do injetor, mas a gente faz aqui na Vanguard há muito tempo. Essa já é a segunda versão do sistema de injeção direta da BMW, e ela é menos problemática que a primeira, lá no N54. A gente não tem mais os injetores pesoelétricos, a gente tem os injetores de solenoide aqui. E eles são menos problemáticos do que o do N54, que no caso lá, quando um dá problema, a gente troca todos. Aqui a gente trabalha com uma troca mais individual, desde que o carro esteja lá, até para os seus 60 ou 70 mil quilômetros. Depois de passado isso, o que a gente recomenda é fazer a remoção de todos os injetores, e fazer um teste em bancada. Qualquer um que tenha problema de vazão, ou de spray, a gente recomenda substituir. Certo? Depois, por fim, ainda no sistema de injeção direta, a gente tem a bomba de alta desse carro. E a bomba de alta desse carro é um item que pode ter problemas, certo? E basicamente não construir a pressão necessária para ela operar. O carro com sintoma mais comum aqui no N55 é o carro falhar de alta também. Acende a luz de injeção, o carro entra em emergência, e você consegue usar o carro em baixa carga. Bom, aqui a gente tem um problema crônico do N55, que é o que a gente chama de charge pipe, ou a tubulação de pressurização da turbina antes da borboleta, que é essa daqui, aqui na entrada do pleno, onde tem o ar pressurizado entrando lá no motor. O charge pipe original, ele já era problemático nessa conexão final, nessa parte onde tem a passagem do anel, e aqui com o tempo, esse charge pipe que era de plástico, ele ficava quebradiço e acabava rachando. E isso era adiantado, né? Se a gente aumentasse a pressão de turbina com remap, ele quebrava mais rápido. Mas todos quebram por causa dessa conexão de plástico aqui. Com o tempo, basicamente, acho que nessa altura do campeonato, todos os N55 já tiveram problemas aqui. alguns substituíram a peça por uma peça atualizada pela BMW. A própria BMW fez um charge pipe mais robusto nessa conexão. Mas ainda assim, esse charge pipe novo ainda era de plástico e ainda assim, com o tempo, ele acabava quebrando. Certo? Bom, a gente percebe que nessa M235 o charge pipe já é de alumínio. Certo? Isso significa que ou ele quebrou em algum momento e foi substituído por um correto, que é isso que a gente indica ou antes de ele quebrar, talvez esse carro pode ter passado por um remap, por exemplo, e aí preventivamente o charge pipe foi substituído. Certo? Obrigatório por questão de tempo ou por questão de aumento de pressão de turbina de qualquer N55. Certo? Existem várias marcas hoje no mercado e são muito parecidos. Tem alguns que a gente já teve trabalho aqui para fazer que não encaixam, alguns chineses, mas, enfim, o pessoal já sabe o que funciona aqui e bola para frente. Depois vamos continuar. O que a gente tem mais de problemas aqui? PCV. Vamos falar dela. Na tampa de válvula de plástico desse carro, aonde a gente tem uma união com o cabeçote, certo? Então essa parte preta é a tampa de válvulas, a parte de alumínio é o cabeçote. Aqui, assim, a gente tem uma junta que também costuma com o tempo acabar ressecando e apresenta vazamentos, principalmente nessa parte aqui próximo da turbina, na parte de exaustão do cabeçote, certo? Não é exclusividade do N55, outros motores também apresentam o mesmo tipo de problema. Mas aqui no N55 a gente tem uma particularidade, porque a tampa de válvulas inteira desse carro que é de plástico tem um sistema de PCV integrado. Então a gente tem aqui esse sistema e aqui existe o diafragma. E a gente já encontrou os dois tipos de problema. Problemas de obstrução e quebra da tampa e aí a gente tinha problemas de entrada de ar aqui no motor, certo? E o outro problema é o rompimento do diafragma. Esse é mais rápido de resolver, mas também acaba causando entrada de ar do motor. Sistemas mais frequentes é códigos de falha relacionados a erro de mistura de combustível por causa da entrada de ar. Lembrando, a gente tem um motor funcionando com mafia aqui, né? e o carro bem quadrado principalmente na lenta quando chega no semáforo quando liga de manhã enfim problemas frequentes aí de carros com esses sistemas e com entrada de ar. Depois nós temos aqui cavalete do filtro de óleo. Aqui também a gente tem o cavalete do filtro de óleo. Então essa peça aqui armazena o filtro de óleo que está aqui dentro é uma espécie de um copo gigante e a gente tem uma conexão com o sistema de arrefecimento do óleo, certo? Que vai lá para um radiador que a gente tem aqui na frente do carro são essas duas mangueiras que saem por aqui. E aí aqui na união desse componente de alumínio com o próprio cabeçote onde passa as linhas de lubrificação do motor a gente tem uma junta aqui, certo? Essa junta junto dessa outra junta que está unindo essa flange com o próprio cavalete do filtro de óleo a gente costuma ter vazamento esse vazamento é um pouco mais difícil de acontecer mas ele acontece ele acaba escorrendo aqui pela parte frontal do motor contamina a correia de acessórios veja que eu tenho um alternador muito próximo aqui, então eu tenho uma correia aqui e essa correia acaba sendo contaminada com óleo se ela romper a gente tem um problema maior que é a entrada da correia para dentro do motor ela passa pelo retentor do virabrequim aqui na frente da polia do vira e acaba entrando lá dentro do motor eu acredito que eu já expliquei isso no vídeo da N20 aqui a gente tem um sistema muito parecido inclusive com os mesmos tensores que dão os mesmos problemas inclusive também com aquele sistema de bomba d'água elétrica que aqui no N55 alguns casos também a gente já pegou de necessidade de substituição da bomba a gente tem aqui o N55 que é o 6 cilindros com diversos componentes modulares e compartilhados com o irmão 4 cilindros deles que chama N20 que também tem a mesma estrutura mesma plataforma aqui a gente tem dois motores muito parecidos só que aqui com dois cilindros a mais certo e é muito comum a gente encontrar o mesmo tipo de problema nas duas plataformas e o que essas duas plataformas possuem que é um sistema mais problemático um pouco mais delicado e mais especializado para mexer é o sistema de valve tronic que dá problema tanto no N20 quanto no N55 mas aqui é pior e a incidência é muito maior então o que eu vou fazer é entrar num cabeçote agora de N20 para explicar o que acontece aqui com mais gravidade bom eu tenho aqui um cabeçote de um motor N20 que é o irmão desse motor N55 só que com dois cilindros a menos ou seja quatro cilindros e aqui eu tenho um sistema de valve tronic semelhante ao que a gente encontra aqui no N55 e eu consigo explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo nesses carros e eu estou cansado porque esse cabeçote ele é bem pesado então o valve tronic é basicamente um sistema que vai alterar o perfil do comando de admissão desse carro em relação ao levante da válvula e também ao tempo de abertura em outras palavras o que vai fazer é que esse motor seja mais eficiente em diferentes faixas de rotação desse motor o que a gente tem é basicamente um motor um eixo intermediário que é o eixo do valve tronic que é esse aqui que eu estou mexendo agora certo eu estou mexendo com o meu dedo mas o que a gente tem aqui é um motor localizado bem nesse alojamento aqui um motor elétrico que faz essa atuação muda o ângulo do eixo que vai alterar nesse balanceio intermediário o perfil do comando de admissão e isso vai mudar lá direto no balanceio principal que é esse aqui embaixo lá em cima da válvula certo o carro chega a regular marcha lenta aqui pelo valve tronic sem utilizar borboleta só mudando o perfil de abertura e portanto a quantidade de ar que entra lá dentro do motor muito interessante exclusivo da BMW isso daqui foi uma coisa que eles lançaram ali nos anos 2000 com uma forma de aumentar a eficiência de motores a combustão que eles produziam e bater as normas de emissões enfim e abrir a curva de torque do motor tanto em baixas rotações como em altas e exclusivo da BMW e aqui a gente tem problemas infelizmente o principal problema que a gente tem é no motor e no caso do N55 no eixo veja que no N55 a gente tem um eixo muito maior com dois mais cilindros aqui e com o tempo esse eixo pode criar uma resistência à operação porque a gente tem vários roletes aqui aqui nesses bancais vários rolamentinhos pequenos que com o tempo eles podem quebrar ou também o próprio eixo às vezes dá uma empenada quando ele cria essa resistência ao funcionamento o motor tenta compensar ele não consegue o eixo já dá empenada e aí o motor queima e em muitos casos também não é só o motor que queima queima o módulo do motor a linha de circuito de alimentação para esse motor que precisa de um pouco mais de corrente veja que a força da mola aqui eu preciso de uns dois dedos aqui para a gente fazer essa atuação então aqui o motor precisa de corrente para fazer o seu trabalho e aí acaba essa força acaba excedendo e aí queima o circuito de alimentação o MOSFET lá dentro do módulo que manda energia aqui para o motor atuar essa quando dá esse problema certo é caro porque a gente tem que substituir o eixo substituir todos os rolamentos substituir o motor e fazer o reparo no módulo ou substituir o módulo dependendo de como tiver as condições lá dentro certo se você fazer se o carro começar a apresentar os problemas de valve tronic se você resolver com antecedência não deixar ele para depois aí geralmente é só o motorzinho e os rolamentos do eixo certo mas cada caso é um caso e com o tempo o que a gente vê são os casos mais graves mesmo só a substituição do motor não dá certo e a gente só consegue testar isso pela atuação depois que a gente instala o motor novo e ver que o módulo não está mandando corrente o suficiente ou a linha já está frita certo aqui é uma manutenção cara desses carros não dá em todos mas dá da grande maioria bom e aí você me pergunta como é que eu evito isso bom a maior parte dos problemas do valve tronic nasce aqui dos rolamentos né da resistência ao funcionamento desses rolamentos super delicados que a gente tem são rolamentos de agulha com uma estrutura de plástico ao redor e eles dependem da própria lubrificação do motor para fazer a sua atuação e durar certo o que a gente vê é geralmente são os motores que tem a parte de lubrificação negligenciada da manutenção básica que você tem que fazer aqui e tanto por contaminação do lubrificante ou lubrificante que já está antigo ou já tem aquela alteração de viscosidade e não tem jeito geralmente é por aqui que a gente tem esses tipos de problema certo se a gente vê esse cabeçote desse N20 por exemplo a gente percebe que a parte de lubrificação está excelente a gente não tem uma borra acumulada a gente não tem um problema de acúmulo de verniz a gente percebe que a lubrificação desse motor foi feita com excelência esse carro teve um problema dos bicos injetores não tem nada a ver com lubrificação por isso que esse cabeçote está aqui mas a gente consegue aqui exemplificar um pouco qual que é o cenário ideal e para a gente chegar nesse cenário ideal você precisa trabalhar com o lubrificante certo e aqui na vanguarda em todas as manutenções de N20 e N55 a gente sempre recomenda o óleo da Motul o Motul 8100 então para um guia rápido para você escolher o óleo do seu carro a gente está falando aqui da norma BMW Long Life 01 certo esse é o seu ponto de partida lubrificante que você vai botar nesse carro tem que ser pelo menos homologado pela norma BMW Long Life 01 mas a gente não está aqui contente com o mínimo e sim com exceder todas as normas todas as especificações mínimas de tendência lubrificante a oxidação tendência a formação de borra a diminuição de atrito e economia de combustível dentro do motor entre outros fatores que compõem essa norma BMW Long Life 01 acho que inclusive isso merece um vídeo exclusivo aqui no canal já vamos fazer ele provavelmente ainda esse ano mas o que vale dizer aqui é que a linha 8 e 100 da Motul tanto na versão Exxergen 2 e na versão X-Clean excede todos os requerimentos mínimos da norma BMW Long Life 01 e isso é a maior garantia para você ter o teu motor com esse tipo de lubrificação sem envenezamento sem acúmulo de borra com o motor com óleo sempre com filme estável e evitar ao máximo os problemas que você pode ter no Valvetronic se você quiser trocar o óleo da sua BMW e evitar esse cenário você agenda aqui na Vanguard nós fazemos isso todos os dias e temos a pronta entrega a linha 8 e 100 da Motul isso a gente utiliza inclusive nos carros preparados de track day é o mesmo lubrificante já falando da parte de preparação do N55 ele é um motor que dá para explorar muito mais pressão do que a gente tem originalmente e isso vai fazer com que a gente aumente a parte de eficiência desse motor provavelmente produzir mais torque e mais cavalos existem essas duas versões que eu expliquei com a wastegate eletrônica e a wastegate pneumática e esses kits também vem juntos de modificações de hardware como por exemplo a gente tem nesse carro aqui a gente tem um intake da IM todos esses itens que a gente tem de receitas de preparação desse motor você encontra lá no site da Vanguard a gente tem toda a linha do N55 de todas as versões com seus catálogos e os seus kits e as peças necessárias para a gente fazer a substituição como por exemplo aqui o intake que eu já mostrei esse intake é da IM é uma empresa americana e a gente trabalha com importação direta desses itens aqui no caso de preparação dos nossos projetos mas vale lembrar que também você pode pensar diferente fazer o caminho oposto talvez deixar de mudar no Brasil e importar a peça de lado e se importar para os Estados Unidos e virar um cidadão americano e ainda comprar uma M235 com um precinho muito mais acessível essa é a realidade do mercado americano e outras realidades que vem junto disso são as vezes um pouco alienígenas para nós brasileiros e para você fazer a emigração do jeito certo correto legalmente com o melhor prazo e sem complicação a gente deixa sempre aqui no nosso canal a indicação do nosso canal parceiro do Daniel Toledo da Toledo Advogados lá no canal dele tem diversos casos que ele teve a oportunidade de atender e diversas dicas para você que está pensando em emigrar para os Estados Unidos ou quem sabe também para a Europa Portugal é uma outra das especializações que eles têm lá então entra lá no canal deles eles são parceiros aqui apoiam a nossa causa aqui no canal da Vanguard e dá uma olhada no conteúdo é muito interessante vou deixar o link aqui na descrição então aqui eu tenho um dos braços de suspensão dianteira desse carro e essa daqui é o braço que possui essa bucha maior a bucha é basicamente esse elemento de borracha que faz a união entre o sistema de suspensão e o chassi do carro certo para o negócio não ficar batendo porque a gente tem uma parte aqui que precisa se movimentar certo nessa rótula aqui nesse joelho vamos dizer assim a gente precisa ter essa borracha certo e no caso dessa borracha aqui dessa bucha a gente tem uma bucha com um fluido hidráulico lá dentro por ser de borracha com o tempo passado assim os 10 anos a gente começa a ter primeiro essa oxidação que são essas estrias que se apresentam aqui na borracha até o ponto que a própria estria vira o rasgo e aí a gente começa a ter um vazamento do fluido lá dentro hidráulico dessa borracha que ajuda nesse trabalho de amortecimento ele começa a vazar essa bucha se ela tiver desse jeito ela já pode estar dando barulho de suspensão quando você pega um impacto mais forte ela pode já estar não fazendo o seu trabalho de amortecimento direto basicamente o que eu estou falando aqui é se essa peça de metal acabar encontrando a carcaça aqui quando a gente tem um impacto muito grande mesmo sem vazar certo mas o vazamento é um dos principais indícios de necessidade de troca certo troca-se só a bucha e fica sempre em observação o pivô que é essa articulação que nós temos aqui certo essa articulação também com o tempo pode por causa de impacto causar uma folga uma deformação aqui e aí a gente começa a ter uma folga aqui dentro como se tivesse o joelho solto certo e aí nesse caso ou ombro solto porque isso aqui é uma articulação mais geral e aí nesses casos existe reparos de pivô o pivô na verdade ele vem meio que fundido aqui existem reparos de pivô que você faz pontualmente mas eles não duram muito aí no caso se a gente tiver um pivô ruim a gente recomenda a substituição do braço completo e resolver o problema de uma vez só certo nesse caso aqui a gente está fazendo só a substituição das duas buchas porque uma já está estourada e a outra vem na sequência é mais rápido fazer as duas do que esperar e fazer duas vezes o serviço que é mais caro certo então aqui vamos fazer a substituição dessas buchas existe um outro braço também na parte da suspensão dianteira que possui uma bucha só que ela é menor ela costuma apresentar também estrias e rasgos mas a gente deve testar isso aqui com o carro no lugar certo com o peso do carro para ver se a gente tem algum tipo de folga tá a mais comum de trocar é aquela maior mesmo e aqui a gente segue também o mesmo problema veja que por exemplo esse pivô aqui eu tenho um pequeno rasgo na coifa que mantém o óleo mantém o lubrificante da articulação lá dentro né e a gente com o tempo a gente vai acabar perdendo esse lubrificante vai entrar água lá dentro vai oxidar e aí a gente vai ter que trocar esse braço certo só que isso não é exclusivo da M235 qualquer carro apresenta isso bom terminando a parte de suspensão da M235 a gente tem outros itens que podem apresentar problemas como por exemplo os amortecedores com o sistema EDC a M235 possui um sistema de amortecedor adaptativo por solenoides certo e a gente pode ter problemas nesses amortecedores assim como por exemplo a perda de pressão perda de eficiência deles pode ou não vazar fluido ou pode desenvolver uma folga interna na haste do amortecedor são componentes que criam folgas eles basicamente trabalham soltos e aí começa vários tipos de barulho certo o que a gente recomenda nesses casos é fazer a substituição dos itens pontuais se o problema estiver mais grave a gente faz a substituição do conjunto e aí pode ficar um pouco caro em casos de carros que são preparados que foram adquiridos com intuito mais de esportividade para andar em competição em pista ou uma direção mais esportiva a nossa recomendação é investir um pouquinho mais e comprar um kit de coilover com o EDC certo existem kits que a gente trabalha aqui uma marca específica que tem dado muito certo e transforma completamente o comportamento da M235 vale também para M240 e M2 que tem a mesma plataforma certo com o kit EDC então se você tiver interesse nesse tipo de upgrade entre em contato com o pessoal da Vanguard lá a gente prepara um orçamento para você por último um item crônico do chassi F é a caixa de direção então aqui a gente tem o chassi F inaugurando um sistema de caixa de direção elétrica então a gente tem esse gigantesco motor elétrico aqui ligado por um set de engrenagens na cremalheira da caixa e isso ajuda esse motor é o que faz a sua força a sua força no seu lugar para fazer a atuação aqui do sistema de direção assistido desse carro certo para deixar aquela direção levinha bom o que acontece é que acaba criando uma folga aqui no mecanismo da cremalheira numa barra que passa aqui dentro dessa caixa isso é crônico de chassi F eu estou falando aqui de série 1 série 2 e série 3 certo e quando a gente tem esses problemas principalmente as primeiras caixas as originais muitas foram substituídas em manutenções na própria concessionária mas a gente vê que em longo prazo qualquer tipo de impacto e pancada que a gente vai tendo durante a vida do carro isso pode criar essa folga aqui dentro e o problema está no reparo das caixas de direção elétrica porque a gente tem sensores e geralmente isso impede o funcionamento ou tipo de reparo que a gente faria normalmente numa caixa de direção hidráulica certo e a caixa quando ela tem que ser substituída existe alguns ajustes que às vezes a gente pode fazer para diminuir aqui essa folga mas eles são paliativos com o tempo a folga volta e aí a caixa tem que ser substituída e a caixa de direção é um item crônico e caro certo então se você vai comprar o M235 a gente tem que ser certeza que a caixa está em boas condições certo aqui é um ponto de atenção sério desses carros principalmente se você está pensando em adquirir uma agora certo dá uma olhada na caixa sintoma mais comum é você andar em rua de paralepípedo e você escutar um barulho na parte da dianteira do carro algo solto certo visualmente não vai ter nada é só dentro da caixa e a gente tem um teste que a gente faz aqui para identificar esse problema bom então no final esses são os problemas mais frequentes que a gente vê na M235 que é um carro que acumula uma certa manutenção não necessariamente todas as M235 vão apresentar todos esses problemas que eu apresentei mas a maior parte e vale ressaltar o que eu falei aqui no vídeo a gente está falando de uma entrada no mundo de tração traseira com um 6 linha bem potente lembra que eu já postei aqui no canal um vídeo sobre o Golf GTI que é um carro de tração dianteira com motor quatro cilindros e consegue render ali os seus 300 cavalos certo a gente está falando de si por volta aqui de 150 mil reais num exemplar mediano vamos dizer traçando a média ali dos que estão sendo vendidos no mercado e aqui a gente está falando de 50 mil reais a mais então esse próximo degrau é basicamente 50 mil reais para você entrar num mundo completamente diferente que traz uma carga de manutenção um pouquinho mais pesada lembrando se a gente tiver trocar bobinas no GTI são quatro aqui são seis 50% a mais certo apesar que é óbvio existe uma variação de preços entre os componentes não são os mesmos mas ainda assim a gente tem que considerar todo o restante que vem junto coisas que o GTI nunca vai ser capaz de fazer e eu explico melhor isso agora bom o que o GTI não vai entregar basicamente isso aqui cara olha o ronco desse seis em linha outra coisa você não vai ficar segurando o volante toda hora que o motor vem e entrega torque cara ronco de seis em linha BMW é um negócio eterno eterno eu sou suspeito porque também foi o meu primeiro meu primeiro carro era um seis em linha BMW M235 é uma dinâmica completamente indiferente por causa da tração é uma dinâmica completamente indiferente por causa do torque principalmente no carro remapeado a gente ultrapassa ali os 55 kg a força dependendo do setup é aquilo que eu falei né talvez quem teve Opala Ômega pode cruzar as referências aí e é dá pra comparar com o Gol né de resto chassi F eu particularmente tenho uma birrinha porque na geração passada a posição de dirigir os caras acertaram na mosca e no chassi F tiveram algumas diferenças essa questão que a gente senta um pouquinho mais pra cima esse ângulo de volante que voltou a ser um pouco mais inclinado a direção elétrica que dá uma desconectada altas velocidades também o carro começa a ter quando você tá dando aquele torque o carro tá agachado lá começa a ter aquela frente um pouco leve mas de maneira geral se você por exemplo resolve a questão botando um coil over na suspensão muda completamente o carro né câmbio também a gente tem uns F8 aqui bulletproof muitos raros os casos que a gente tem de serviço necessário pra fazer na transmissão é uma transmissão automática mas com trocas muito certeiras né muitas vezes a gente até pode lembrar um pouquinho de dupla embreagem vai vamos dizer assim traz aquele resquício sensorial eu diria mas uma senhora transmissão e é isso BMW é isso é esse ronco só que aqui eu tenho um turbo eu tenho mais patada eu tô agora fazendo o teste dessa parte de suspensão pra ver se tá tudo certo se não tá batendo a gente mexe em muita coisa aqui né e fizemos o alinhamento lá dentro da vanguard também depois que a gente faz todo esse serviço né e precisa andar pra dar essa sentada dar essa reposicionada tem carros que às vezes depois você faz um serviço tão grande assim eles acabam nesse instante a gente refazer o alinhamento né porque aí a suspensão vem se firma e aí a gente tem que recorrigir os ângulos enfim o carro que também dá bastante liberdade de alinhamento a gente pode trabalhar com setups aqui mais de competição trabalhando com câmeras mais negativos tanto dianteira como traseira ali na frente a gente já tem as torres rasgadas né outra plataforma é 50 a partir de 50 mil reais a mais pra você dar esse salto mas there is a catch que nem eu falei no início do vídeo esse é um carro que tem uma manutenção média né uma manutenção acumulada de custo médio ou seja você vai precisar reservar um valor pra deixar o carro em condições de uso se você comprar um usado hoje no mercado não vai ser só o preço que ele tá anunciado isso é importante pra você não ter dor de cabeça você não tem incomodação depois que você comprou esse carro o que a gente recomenda aqui uma reserva por volta ali no teu orçamento de 15 a 20% do valor que você tá aí disponibilizando pra comprar vamos dizer que aqui hoje seria ali os 200 mil reais né com essa reserva você consegue resolver problemas inesperados coisas que nem eu falei do Valvetronic talvez os amortecedores EDC a caixa de direção ou até um jogo de pneus né a gente tá falando de um aro 18 aqui e as coisas começam a inflar um pouco de valor mas tem uma recompensa nisso diga-se de passagem de maneira geral acho que o mais importante é você fazer a peneira certa se você tá pensando em adquirir um carro desses resolvidos esses problemas que eu falei a chance de reincidência é pouca é pequena e de longo prazo a gente tem uma plataforma clássica aqui que se bem cuidada vai te entregar muita alegria e não vai perder tanto assim né porque carros nesse setup aqui é difícil encontrar por esse valor também bom e esse é o tipo de peneira que você tem que fazer quando você tá buscando prospectando o mercado por uma eventual oportunidade e isso é uma especialidade do pessoal lá da Vertex Motors são especialistas em encontrar essas esses achados né e nós da Vanguard fazemos uma das etapas desse processo que é a parte da peneira de manutenção pra ter certeza que esses pontos que eu apresentei pra você agora cara é chassi é só que é uma delícia mano voltando aqueles pontos de manutenção que eu apresentei aqui no vídeo são pontos de atenção nossa dentro da nossa inspeção visual técnica que a gente faz são lá do pdf no final isso é fornecido pra Vertex isso é um dos pontos que a Vertex avalia na hora de buscar o carro pra você certo vou deixar o instagram deles aqui Vertex e também as vezes você tem aí uma M235 né e tá na hora de dar aquela levantada pode contar com a gente aqui da Vanguard a gente já trabalha com esses carros desde o lançamento né desde que nós eram 0km e os problemas do tipo charge pipe ainda eram todos novidades né já passamos por tudo aqui na plataforma e essa o N55 principalmente é um carro é um motor que tá presente muito aqui na Vanguard né e feito essas manutenções que eu expliquei no vídeo é um motor confiável feito essas manutenções certo então vou deixar os dados de contato da Vanguard aqui na descrição também por fim também esses vídeos 10 anos depois é uma boa é uma bomba é uma série que a gente resolveu criar aqui no canal pra mostrar um pouco mais do dia a dia da Vanguard passar informação útil pra vocês e passar essa parte técnica com a devida profundidade que o YouTube permite mas nós temos uma outra plataforma que é a plataforma do clube de membros da Vanguard e esse é exclusivo é só pra assinante e lá a gente já tem o material todo preparado que vai ser soltado agora aos poucos com conteúdos muito mais técnicos vamos falar de remap vou mostrar remap na tela a gente também tem early access dos vídeos esse vídeo foi postado lá antes o pessoal já assistiu esse vídeo lá a gente tem os behind the scenes a gente tem os bastidores das gravações aqui da Vanguard entre outras coisas que só quem é membro do clube vai ter acesso então vou deixar um link na descrição aqui também tem a nossa comunidade no Discord que você acessa através do clube e tá crescendo a galera tá ficando polêmica lá nos comentários tudo aqui na descrição entra lá no nosso Patreon é o nosso clube de membros é a plataforma que a gente tá usando agora certo? por fim esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard o Guilherme do Guilherme Obrigado.